Poucos dias para uma das festas mais aguardadas de Poços de Caldas, a Festa de São Benedito. E as preparações estão a todo vapor. Estamos preparando com muita alegria. Já há um tempo que nós vimos reunindo padres e representantes de cada paróquia, nós sabemos que é uma festa, talvez a maior festa religiosa e cultural da cidade de Poços de Caldas, que é a Festa de São Benedito. Este ano nós vamos contar com nove paróquias, ou seja, teremos nove barracas no interior da praça, o parque de diversões, uma barraca de cachorro quente, e no entorno da praça, na calçada, em todo o entorno da praça, nós sabemos que são barracas das entidades sociais aqui da cidade. Então cada paróquia organiza a sua barraca, organiza o seu cardápio, e nós já há um tempo organizando para a questão dos trâmites legais, como por exemplo, bombeiro, prefeitura municipal, DMAI, DME, então isso nós já estamos, desde o começo de março, organizando para que tudo seja feito de acordo com as normas, com as regras, com aquilo que o Corpo de Bombeiro exige, Prefeitura Municipal exige, para que seja uma das melhores festas do ano aqui da cidade de Poços de Caldas. A festa que já é tradicional tem início no dia 1º de maio na Igreja São Benedito, e esse ano conta com novidades, com nove paróquias que compõem a festa. A festa, eu costumo dizer que é um misto de religiosa com cultural. A religiosidade popular em Poços de Caldas é muito forte no que diz respeito aos ternos de Congo, Caiapó, então a festa, ela começa dia 1º de maio, a trezena de São Benedito. Então, todas as noites nós temos missa, às 19 horas, coroação de Nossa Senhora do Rosário, e logo em seguida, as festividades que as pessoas percorrem, as barracas com comidas típicas, o parque, e ali o momento de confraternização da família Poços Caldense, principalmente dos católicos, e tem os momentos também em que os ternos de Congo participam, alguns dias que eles participam, fazendo reverência também à Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia, São Benedito. A festa vai até o dia 13 de maio, considerado o dia de São Benedito em Poços de Caldas. É importante lembrar que o dia de São Benedito não é dia 13 de maio, o dia de São Benedito, pelo calendário litúrgico da igreja, é 5 de outubro. Porém, em Poços de Caldas, se convencionou por uma história antiga, de um dos doadores daquele local, que se configurou essa festa no dia 13. Inclusive, dia 13 de maio, é feriado municipal, e já está, vamos dizer assim, no universo do Poços Caldense, do devoto de São Benedito. Então, é uma festa religiosa em que nós vamos rezar e pedir a intercessão de São Benedito, de Nossa Senhora do Rosário, de Santa Efigênia e de outros santos, para que nossa cidade seja uma cidade abençoada. Os ternos de Congo e Caiapó são tradicionais na festa e também já estão se preparando. A expectativa é maravilhosa, tanto na confecção das roupas como nos ensaios, já estão intensificando os ensaios, para que a gente possa manter viva toda essa tradição centenária que é os ternos de Congo e os grupos de Caiapós. E a programação dos ternos de Congo e Caiapós já está pronta. A programação começa no dia 11, a festa de São Benedito começa dia 1º de maio, dia do trabalhador, e vai até o dia 13, que é o último dia da festa. A programação dos ternos de Congo e Caiapós começa no dia 11, com a retirada dos Caiapós do mato, que é realizado no dia 11 à tarde, na Fonte dos Amores. E, a partir da retirada dos Caiapós, no dia 11, ficam até dançando pela cidade, visitando asilo, residências, levando essa manifestação de fé a todas as famílias. E, no dia 13 de maio, na parte da manhã, nós temos uma missa, onde a gente sempre recebe a visita da arquidiocese, que é de Guaxupé, que comanda todas as nossas igrejas e capelas. Na parte da manhã, é uma missa diferenciada, onde as músicas são tocadas pelos tambores dos congos e dos caiapós. E, na parte da tarde, nós temos a tradicional e centenária procissão do nosso querido e glorioso São Benedito. E, na parte da manhã, nós temos uma missa,